Atraente, principalmente pelo desempenho, esse é o Hyundai HB20 Comfort Style. Com seus 128 cavalos, o motor 1.6 do HB20 é empolgante. Bom torque e o acerto da suspensão privilegia o conforto, garantindo boa dinâmica. É, ele é equipado com motor 1.6 gama, motor com muita tecnologia, comando de válvula variável. Ele, além de ser muito econômico, ele tem um desempenho maravilhoso, com um torque muito alto. O HB20 Comfort Style é um dos modelos mais potentes do mercado nesse segmento. E o câmbio manual é suave, bem escalonado e com respostas rápidas. Esse modelo foi projetado para o Brasil e, portanto, tem reforços de suspensão e chassi adequados às maiores solicitações que as vias brasileiras impõem aos carros. Além de ajustes que comportam um bom compromisso entre conforto e estabilidade. Os freios ABS com EBD distribuem bem a força de frenagem das rodas de liga leve. No interior, o HB20 Sedan Comfort Style oferece um belo design, bem acabado e com muitos itens de conforto. A lista de itens de série do HB20S vem com vidros e travas elétricas, ar-condicionado, airbag duplo, sistema de som Hyundai e volante multifuncional. É, ele vem de série com comandos no volante e o rádio, né? Algumas opções são o Blue Nave, né? Equipado com TV e GPS e a outra opção seria o banco de couro com opcional para o cliente, né? A marca revela o cuidado na montagem das peças e materiais agradáveis ao toque, como os tecidos que revestem o painel da porta lateral. Enfim, a bordo dessa versão não se tem a sensação de estar em um carro pelado. No que respeita a ergonomia, todos os comandos estão bem localizados e ao alcance do motorista, que também é brindado com um painel de instrumentos com visual bonito e que conta com contas giros à esquerda e velocímetro à direita. A Hyundai, ela inovou no mercado, trazendo, além de um design muito agressivo, ela trouxe como principal meio de divulgação a garantia de 5 anos, que é uma inovação no mercado através da revisão tabelada. Sem surpresas nas suas revisões, você podendo se programar quanto você vai gastar no período que você vai usufruir desse maravilhoso carro. No perfil, podemos notar o grande diferencial da HB20S, que é a marca do design da Hyundai. A fluidez das linhas de caimento do teto, fazendo a traseira ser uma continuação natural, uma verdadeira estrutura fluida, que garante um belo visual por todos os lados. As lanternas traseiras são exclusivas e invadem a lateral do veículo. A esportividade está sempre presente na moldura cromada, mas também no aerofólio, especialmente desenhada na tampa do porta-malas, que é ideal para acomodar tudo o que for necessário. O carro tem um excelente espaço interno. Para quem busca um carro para viagens, para família, onde ele tem a necessidade de carregar 3, 4 malas, ele não vai ter nenhuma dificuldade. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com